Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Bom Dia, Verônica, da Andrea Kilmore. Esse livro é um thriller brasileiro publicado pela Darkside. Eu recebi o livro de surpresa, não sabia muito sobre ele e comecei a ler assim, sem saber absolutamente nada sobre a história. E eu fiquei muito surpreso que, na verdade, esse livro é um livro brasileiro e esse nome, Andrea Kilmore, ele é um pseudônimo e atrás aqui fala um pouco sobre esse pseudônimo no caso, muito pouco, porque você não sabe quem ela é. Eu não vou comentar muito sobre isso, do nome da autora poder estar conectado com a história, porque enfim, leiam a história e vocês provavelmente vão ter o mesmo tique que eu tive quando eu terminei de ler essa história e vão ter a história dela com a história do livro e pá, surgiu. A história desse livro aqui, principalmente, fala sobre a Verônica, que ela é uma secretária da polícia lá de São Paulo. Logo no comecinho desse livro, ela presencia uma mulher lá na delegacia onde ela trabalha se matar, ela se joga da janela e a mulher cai lá embaixo. E antes dela se matar, ela fala que ela sofreu um golpe na internet desses caras que dão em cima da mulher e aí ele pede dinheiro e quando ela vai ter o encontro, acontece um monte de cagada e ela fica com uma decepção amorosa horrível e, enfim, ela acaba se matando. E nisso, a Verônica fica com essa angústia, porque ninguém liga pra ela, as pessoas simplesmente cagam pro caso dela e a Verônica decide investigar isso por conta própria e tentar fazer justiça com as próprias mãos no caso, como ela é policial, meio que ela poderia. E em paralelo a isso, também aparece um outro caso muito bizarro, que é da Janete. O marido da Janete, ele é policial e ele é um psicopata muito louco e sequestra, tortura e ainda faz a mulher dele assistir e ouvir tudo isso. Então, assim, é muito bizarro esses dois casos e acaba que a Verônica começa a investigar os dois em paralelo e vai um pouquinho esse aqui, um pouquinho esse aqui, um pouquinho esse aqui. E depois, no final, tudo se junta. E a forma que isso se junta é muito louco. Esse livro fala muito sobre esse caso de desigualdade, sobre você não acreditar em mulheres, sobre como que os homens maltratam as mulheres e a sociedade simplesmente caga pra isso porque ninguém se importa. E é muito cruel e, ao mesmo tempo, muito real você perceber que tudo isso tá se acontecendo ali no meio da polícia. E, tipo, a polícia não liga pras pessoas. Então, quem vai ligar, não é mesmo? De um modo geral, tem sim essa pegada feminista de mostrar como os homens, eles acabam com a vida das mulheres em muitos sentidos. Só que o livro, ele também retrata um pouco do lado ruim que as mulheres têm. Porque a Verônica, ela não é a melhor pessoa do mundo, ela não é o melhor exemplo de ser humano, porque ela faz muita cagada. Esse livro meio que pode servir como uma metáfora, talvez, é que aqui no Brasil, principalmente, que, no caso, é onde eu vivo e eu posso falar, as pessoas, elas cismam em achar problema somente nos outros e a sociedade tá errada por conta dos outros. Só que as pessoas que estão falando isso estão fazendo coisas erradas. Por exemplo, Verônica fala que esses dois caras que estão perseguindo mulheres, do livro, eles são os errados e que eles fazem coisas erradas, eles são babacas e têm que morrer. Só que a Verônica faz coisas muito erradas e que podem ser tão erradas quanto o que esses caras estão fazendo. Só que ela se acha perfeita, ela se acha a justiça, a lei, e meio que a sociedade ainda tem esse problema de só ver problema dos outros e nunca deles mesmos. E, enfim, lê o livro que você vai entender o nível dos problemas que essa mulher causa. Falando um pouco mais sobre a minha opinião nesse lado de como o livro foi feito, eu gostei muito da forma que o livro foi contado, porque em alguns momentos a gente descobre um pouco sobre a Verônica, depois a gente descobre um pouco sobre a Janete. E em vários momentos acontecem coisas, principalmente plot twists, que você não imagina que isso poderia acontecer. E é muito legal você ver o como que essa autora construiu tudo isso na cabeça dela e o como que ela pensou nessas coisas bizarras, que podem estar acontecendo nesse exato momento e a gente não sabe. Um outro ponto que eu também gostei muito, mas que me deu muita agonia, foi ver a Verônica tomando atitudes erradas, porque você, meio que vendo de fora, você consegue ter uma outra perspectiva da história. E acaba que com isso, da gente meio que tentar ver onde as coisas vão dar errado, acaba que em alguns momentos a gente fica angustiado quando ela toma atitudes erradas, digamos assim. Em alguns momentos ela acaba sendo muito descuidada em deixar digital, em deixar, tipo, rastro. Então você fica angustiado, porque você sabe que aquilo ali vai dar errado, você sabe que em algum momento alguém vai descobrir e ela tá super otimista, ela super acha que ela vai aprender, vai se tornar a melhor policial do mundo, porque ela vai conseguir fazer aquilo tudo sozinha. E você sabe que no fundo ela não vai. Então assim, o como que isso tudo se desenrola, o como que isso tudo tem um plot twist, o como que isso tudo se fecha num final, que pode ser que esse final esteja ligado com o pseudônimo, e como que esse pseudônimo chega na vida real, é uma outra coisa que assim, é um outro vídeo que a gente vai ter que fazer, porque senão vai dar spoiler. Então esse foi o livro de hoje, essa foi a resenha, eu adorei esse livro demais, demais, demais. E esse livro é incrível, e tem uma capa maravilhosa, eu acho essa capa muito misteriosa, com essa mulher assim, só com os olhos dela, e uma caixa, porque essa caixa aqui, ó, tem importância na história. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, comenta aqui embaixo, qual é a sua opinião sobre esse livro, se você já leu, o que você acha sobre essa história, se você acha que esse nome e a história tem alguma coisa em comum, me diz também o que você espera sobre esse livro, no caso você ainda não tenha lido, e se você ficou interessado em comprar, eu vou deixar aqui embaixo o link pra você encontrar lá nas lojas virtuais. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho